Eu só não sei pra onde que vai essa gravação, pra onde que ela fica armazenada. Quem tiver uma ideia... Ela vai pro seu drive, eu acho. Alguma pasta de recordings no seu drive. Aí você... Ah, legal. Não, perfeito, melhor ainda. Tá, então a gente já tá gravando. Então, a ferramenta que vamos utilizar pra comunicação tá nas nossas aulas práticas. Tá nas nossas aulas simples, laboratório. Vai ser o Meet, vai ser essa plataforma que a gente tá utilizando. A gente vai utilizar ela pras aulas simples, né? Então, umas aulas de introdução ao VHDL. Vamos utilizar o Meet. O link do Meet aqui tá um pouco equivocado, certo? Então, eu vou... Vamos utilizar aquele link que tá lá no negócio, no Classroom. Eu vou atualizar o slide, pra ficar mais de acordo. E todas as restrições do Meet, tudo de disciplina, de organização, de comunicação, vai ser pelo Classroom. Aqui, a ferramenta do Classroom, certo? E... Então, eu acho que todo mundo, como veio parar aqui, todo mundo viu que o Classroom tá funcionando, ele tá lá aberto, todo mundo tem acesso. E também, temos um site, uma página da disciplina, o Laboratório de Sistemas Digitais. Que vão... Que também vai conter todo o material. Todas as aulas gravadas agora, né? E todo o material de slides também vai ter no laboratório. Que é pra gente ter uma outra ferramenta. É... O do laboratório, ele não vai ser o principal, por quê? Porque o laboratório, a ferramenta cai. Sabe? Então, pode ser que o... O site da disciplina, ele cai e você não tem acesso. Mas... Então, o principal vai ser o Classroom, mas tem essa alternativa do site da disciplina. Porque é legal manter um site atualizado. É mais formal. O site da disciplina é esse aqui. É o meu site do laboratório. Tá a minha página do laboratório, mais a página específica da disciplina. Agora, vamos falar da bibliografia. A bibliografia. A bibliografia. Recomendada, sugerida. Não só por mim. Mas também o professor Luiz. Também recomenda essa bibliografia. Professor Luiz. Ele dá essa disciplina de laboratório. Há alguns bons anos. Excelente. E... Também recomendo esses dois livros. E os dois livros, eles... Possuem... Eles tratam do capítulo 1, né? Da introdução até o capítulo 18, né? Eles tratam de eletrônica digital. O que seria o nosso foco na teoria. Porém... Para teoria, a gente não utiliza ele. Acho ele um livro muito superficial a partir da eletrônica digital. Dessa forma, a gente vai utilizar ele a partir do capítulo 19. A partir do... A partir do... A partir que ele aborda VHDL. Sabe? Então, o nosso interesse no livro é uma parte do VHDL, porque é o interesse do laboratório. Sabe? Sabe? Então, todas as partes de eletrônica digital do livro podem ser desconsideradas. Para a eletrônica digital, né? Para os sistemas digitais, a gente vai considerar o livro do TOT e do Osigovac. Mas isso daí é questão de teoria. Como que vai funcionar a avaliação do laboratório? Vamos ser três trabalhos práticos. Dois ou três, né? Dependendo da nossa evolução da disciplina e como isso vai ter correio, a gente vai ter tempo. Mas, em suma, o nosso vai ter dois ou três trabalhos práticos. A média do laboratório será a média das notas desses trabalhos. O que é o mais natural possível. Média menor que cinco reprovado na disciplina. O que também é o natural. E, claro, que eu espero que não aconteça com ninguém. Todo mundo aqui aprovado, que é o objetivo. E... Média do laboratório. O objetivo é que vocês aprendam, né? Então, vocês vão aprender e vocês não vão ser reprovados, consequentemente. Média do laboratório. Uma aula igual a cinco. Todo mundo aprovado na parte prática. E aí tem toda a questão da teoria. O que está aqui descrito, mas... Eu já expliquei isso na aula teórica, né? Fez provas. Média, prova final. Tudo isso é o comum da UFRJ. De todas as universidades, né? Da maioria. Tá. Vamos falar dessa parte. Vamos agora pro cronograma. Que é uma parte importante. Professor. Claro. Esses trabalhos práticos, eles são individuais? A outra turma fez essa pergunta também. A minha preferência era por trabalho individual. Porém, a outra turma pediu trabalho em dupla. Que seja em dupla. Porque eles falaram que eles lidam melhor, eles desenvolvem melhor em dupla e tal. E aí eu falei pra ele que, olha, prometo que eu vejo a possibilidade de fazer em turma. Que se a turma prefere. E não há problema nisso. E o... Tudo bem pra mim. A questão de ter problema é que eu preciso pensar, eu preciso acostumar com essa ideia. Entendeu? Mas eu preciso só pensar comigo mesmo se em dupla tá tudo bem. Mas a princípio sim. É individual. Mas vocês preferem em dupla? O que vocês preferem? Porque a outra turma, todo mundo preferiu em dupla. Aí eu não... Também depende de vocês, né? O que vocês preferem? O que vocês lidam melhor? Em dupla ou em individual? Acho que todo mundo vai preferir em dupla, né? Até porque já vai ter as provas, né? Que é individual. Então, não sei. É, a prova já é um fator individualizante, né? Em dupla é melhor pra gente poder fazer melhor, né? Tipo, menos trabalho dá pra gente ter uma qualidade maior. Tudo bem, eu vou... E também é menos trabalho pra você corrigir também, né? Então... Não, imagina, imagina... Eu imaginei esse aspecto também. Eu só vou pensar nisso e aí eu prometo que na próxima aula eu volto com a resposta. Até porque eu não queria fugir... Porque como que eu tô novo, como nessa função de professor, e também sou novo de idade, né? Eu não queria fugir muito do que os professores fazem, entendeu? Eu queria seguir a regra de todo mundo. Porque se a gente não seguir as regras, a gente nunca tem outro problema. A regra é feita pra ser seguida. E aí eu queria ver se todo mundo... É uma prática, todo mundo sem dupla. Mas fica... A sugestão de vocês é muito bem recebida, entendeu? E eu quero mesmo que seja esse feedback, né? O que vocês estão achando? O que vocês preferem? Que tudo vai ser conversado e vai ser acordado com vocês. Então, vocês preferem dupla também, tudo bem. Na próxima aula eu trago a resposta, né? A resposta não, né? Eu preciso pensar e ver se os professores também fazem isso, né? Fazerem tudo. Em questão, eu vou levar essa consideração. Então, fica sendo em dupla, né? Por hora. Tenham em mente com vocês que são em dupla, tá? É... Tudo bem. É em questão dos trabalhos, tá? Foi respondido? Professor, só uma dúvida. Existe a possibilidade da pessoa poder escolher? Tipo assim, se a pessoa quiser fazer em dupla, faz em dupla. Se não consigo achar dupla, prefere fazer em individual, pode deixar em individual? Ah, não, então... Você acha que vai confundir muito isso? Olha, eu... Deixa eu pensar. E... Como eu disse pra vocês, na próxima aula eu vou vir com essa... A minha transição de duplos em individual. Sendo em dupla, todo mundo faz as duplas que preferirem. Quem não quiser fazer em dupla, tudo bem. Faz em individual. E aí não tem problema nenhum, né? É... Supondo o caso de que seja em dupla, dessa possibilidade de dupla, que eu tô devendo essa resposta pra vocês, afinal, né, pra gente sacramentar isso, dado que as duas turmas entraram por esse caminho, dado que existe essa possibilidade, as pessoas escolhem as duplas que elas quiserem. Quem não tiver dupla, felizmente, ou quiser fazer sozinho, fique à vontade. Não é forçado ter dupla pra quem não deseja. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né? Respondi. Beleza, beleza, tranquilo. Tá. É... É assim. Tá. Enquanto os trabalhos vão ser isso, lembrando, vai ser dois ou três trabalhos, sabe? E agora vamos ver o cronograma. No nosso cronograma, o início é dia 12, que foi a semana segunda. E aí tive a informação, né? Vi que é o nosso fim do período é dia 23 de outubro. Temos bastante tempo, algum tempo. Vai ser corrido no marco e tempo. É... Todas as nossas datas aqui estão como dia 12, mas aí vocês alteram aí mentalmente que vai dia 13. Então, como que vai funcionar a nossa disciplina, organização, cronograma? A gente vai começar a apontar, a abordar a aula introdução ao VHDL, que eu quero encostar já nessa aula. Então, depois a gente vai pra... Então, a gente vai abordar todos os aspectos dessa sintaxe, estruturas, tudo isso do VHDL. Tá? E aí, nesse ponto que a gente tá falando sobre essa estrutura, fica a cargo de vocês, né? Parte das funções do aluno. E testando isso no simulador, sabe? Os exemplos e programando e pegando uma questão aqui, um exemplo ali e aprendendo e desenvolvendo, né? Praticando com vocês. Chegando no final desse papo, a gente vai ver o... como que a gente faz pra... o simulador, que aí vocês já vão ter... vão estar testando, né? Fazer parte do aluno, né? Aliás, eu agora vou aportar só uma sintaxe, mas eu vou testar um guia de uso do... como utilizar o... o... como utilizar o simulador. eu vou colocar isso no Classroom também. Ainda não coloquei, mas vou colocar até o final de semana. E... então, vou colocar esse guia, vocês vão ver, vão... ao passo que a gente tá desenvolvendo a matéria, aprendendo as estruturas, os conceitos, vocês vão estar praticando. Aí, no final, a gente vai ter uma... eu vou abordar um tópico de... simulação e síntese, né? o discurso... e aí a gente... quando a gente finalizar essa parte de aprender, os conceitos, tudo isso, a gente fala, olha, colocamos um fim, agora eu passo o enunciado do primeiro trabalho, aí eu vou dar um tempo pra vocês fazerem, vocês não vão ter que apresentar esse trabalho na hora, tipo, apresentei o enunciado, vocês correm pra fazer em duas horas e apresentam o que vocês conseguiram, não, vocês vão ter uma... uma, duas semanas pra fazer esse trabalho, duas semanas, de preferência, pra fazer o trabalho, e aí vocês vão simular o trabalho, então vocês vão printar todos os resultados que conseguiram, vão fazer um relatório, e depois vocês... chegam num dia determinado, aqui tá um dia 16, mas pode ser prorrogado, com certa parcimônia, né, uma entrega dos relatórios, e a apresentação do primeiro trabalho. Caso não... caso não tenha tempo hábil pra apresentar todos os trabalhos no mesmo dia, a gente continua a apresentação no dia... na próxima aula, porém, todos os relatórios são entregues juntos. A outra turma já tinha perguntado em relação a... como que era o formato desse relatório, e aí é o relatório mais simples possível, fiz outro trabalho, introdução, então, por exemplo, o nosso primeiro trabalho, dando exemplo, não que seja, mas é um exemplo, ah, tem que fazer um alute 4 bits, né, nossa tarefa é fazer uma alula, ou mula, como vocês preferirem me chamar, né, a bibliografia que vocês sugiram usar, né, de 8 bits, de 4 bits. Então, nossa introdução vai tratar de o que é a ula, é um circuito combinacional, a codificação, né, 00, ela faz uma operação, outra faz uma operação, tal, 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 e parte do enunciado vai falar quando as operações da Saúl faria, né, nesse sentido. E a introdução vai tratar sobre os aspectos teóricos e os conceitos de teoria que vocês tenham sobre o trabalho, vocês podem pesquisar, claro. Vai ter um desenvolvimento onde vocês apresentarão qual é a tarefa, o que vocês pretendem fazer, né, igual um artigo científico, né, tal qual é o artigo, e depois vocês apresentam o que foi feito, os resultados, apresentam lá os prints dos resultados, e depois a conclusão, né, e as referências que eventualmente vocês usaram. Professor, como que funciona... Ah, o template, o template do relatório. Olha, eu queria te colocar no Classroom um formato simples do relatório, sabe, um formato básico, a partir desse formato vocês podem fazer. Aí, o que seria esse formato? Os tópicos, introdução, análise experimental, esses tópicos, assim, básicos de qualquer relatório. E aí, a turma perguntou também, professor, tem algum template que você prefira? Não tem um template de preferência. O que pode acontecer é, vocês que tiverem contato com latex, que você acha que todo mundo já tem esse contato, já tem essa experiência, façam... Eu vou disponibilizar um template, ou eu vou indicar um template no Classroom. Eu, como eu sou da área de rede, no GTA, provavelmente eu vou, posso indicar um template, um template para o o mais importante que vocês precisam saber é, irei disponibilizar isso no Classroom, e não tenho uma preferência de qual template vocês devem utilizar. Certo? Mas, para a turma ficar todo mundo padrão e se sentir mais confortável, eu coloco um guia de um relatório bem simples, e um template guia, um template padrão para todo mundo. Outra questão é, os relatórios tem limite de página, tem quantidade de páginas? Não. Não tem, mas fica o bom senso da rapaziada, né? Da galera. Não fazer um relatório de 50 páginas e não fazer um relatório de duas, de uma, né? Então é isso. Tudo bom senso. Foi claro? Eu respondi, né? Ou faltou alguma coisa? Tá, show. Show. É... É isso. Tudo bem. O site da disciplina, a gente vai ter uma página, como eu já disse, né? Sistemas digitais. E temos um software. Temos um software escrito. Só um minuto. Eu tô novo como professor. E aí vocês vão reparar que eu tô me acostumando que falar muito, assim, cansa a voz. É um atlendo aí, né? Você fica... Cansa de verdade. Então vamos ter esses dois softwares, né? Um que vai ser o nosso simulador. Esse quarto do Scrum Light. E aí temos toda a questão do laboratório virtual da Livesland. E aí eu vou entrar em contato com o Luiz pra saber como é... A gente vai ter acesso, tal, 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 tal. Todo esse aspecto. Informo pra vocês, sem falta, na próxima aula. É... Tá. Um minutinho. Voltei. Tutoriais. Tutoriais vão ser disponibilizados no Google Classroom. Ou seja, todos os materiais que fizermos com o Classroom, também vão ter no site da disciplina. Porém, o site da disciplina pode cair. E... E... Pode cair. E a gente sempre tem um recurso principal do Google Classroom. Eu peço muito desculpa a vocês se eu soar repetitivo. Entendeu? Porque tem hora que eu não lembro o que eu falei. Foi na aula anterior ou foi nessa. Entendeu? Então, se eu ficar suando repetitivo, eu falei pro site três vezes, me desculpem. Eu realmente não lembrei se eu falei agora ou falei na aula anterior. Então, eu repito. Pra que fique... É importante pra gente repetir, né? Que aí vocês... Que a gente, como aluno, memoriza bastante. Esse é o fim da apresentação do laboratório. Ficou alguma dúvida com as questões burocráticas? Porque a gente vai passar por um guia muito básico de instalação do simulador. É... E... E... E depois, pra disciplina. De fato. Pra gente começar a agilizar a disciplina. 35 minutos. Acho que foi mais rápido do que eu consegui na outra turma. Se vocês querem... Fazer alguma adendo? Uma dúvida? Um comentário? Só pra confirmar. As informações sobre os softwares vão ser na próxima aula, né? As informações sobre o quê? Tem um corte aqui. Ah, os softwares que estão... Ah, não. Sobre o software... Sobre o Lapse Lent. Eu vou trazer essas informações na próxima aula. Ah, ok. Sobre o barco, eu vou começar a apresentar o... O guia de instalação agora, né? Tá bom. A partir de agora, eu já vou pro guia de instalação dele. Eu vi que um... Tá. Compartilhando isso aqui. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar a outra. Ah, acho que eu nem precisava parar de compartilhar. Show, galera. Compartilhando. Tá. Olha, esse é um guia... Ele é um guia muito... Muito breve de como instalar, porque é muito fácil instalar só o simulador. É muito fácil, porém, na aula anterior já tivemos um problema, porque o instalador, o software, ficou pedindo uma licença para o usuário que essa licença não existe. É para baixar uma versão livre para o software, uma versão online, uma versão para o estudante. E aí, o que acontece? Eu vou me informar aqui como... Um... Um... Do que aconteceu, né? Para o aluno pedir essa licença. Talvez ele... Talvez ele... Não sei se ele informou no registro que ele é de estudante, deve ter alguma coisa assim, mas eu vou me informar. Afinal, vou apresentar aqui o guia de instalação. E eu acho que se vocês seguirem esse guia, porque eu vou seguir esse guia, um guia muito semelhante a esse, e eu consegui instalar. Então... Tudo bem. Tá, primeiro passo para a gente, verificar a disponibilidade no HD, pois os programas instalados ocultam cerca de 15 gigas. É... Pro HD tudo bem. Tá, então primeiro passo, verifico a disponibilidade. Espero que tenha disponibilidade. Vamos acessar o link. Esse link aqui, que é um link da Intel, que nos permite fazer o download. FPGAsoft.intel.com Além desse link, eu vou pegar o tutorial que o professor Luiz oferece. Para se vocês puderem seguir outro tutorial, outras formas. Tá. Mas vocês deveriam conseguir por aqui também, então... Download... Ah... Acessando... Acessando esse link... Cadê o link? Cadê o link? Não. Esse link aqui. A gente vai para essa página aqui. Certo. Aí a gente vai para essa página. E... Tudo bem. Aí a gente vai selecionar a primeira versão. A gente vai escolher uma versão 20.1. Não a 20.1.1. A versão 20.1. Esse SELECT de GEM. A gente vai selecionar como Lite. Mas aí vocês verem lá. Olhem lá. Para ver se não tem uma diferença para a versão estudante. Uma coisa assim. É... O sistema operacional. Seleciona o seu sistema operacional. Certo? Windows ou Linux. Windows. Eu, de verdade, não sei se tem para Mac. Aliás, nunca utilizei o Mac. Então, não sei se tem para Mac. Ou se tem formas de você adaptar ou fazer com que rode o Windows no Mac. Você sabe se tem um programa alternativo, professor? Eu... Não tenho um programa alternativo. Eu... Adoraria que eu utilizassem esse. Por quê? Porque é uma questão de padronização. Com o software que a outra disciplina usa. Que outra disciplina não. Que é utilizado por outros professores. Então, é uma questão de padronização. Caso você não consiga utilizar esse software. ou você tenha problemas, qualquer coisinha. Aí, a gente vai correr atrás, né? De... Ah, eu vou procurar uma outra forma antes para você utilizar. Mas... Nossa primeira... Primeira questão, assim, é isso. Software. Tá? Beleza. Obrigado, professor. É, claro. É aquele esquema. Tendo problema, a gente corre para resolver. Sabe? Então, como que a gente vai funcionar a instalação dele? A gente vai baixar os seguintes artigos. Os seguintes arquivos. Necessário registrar-se primeiro. Para baixar. E aí, nesse ponto... É... Deixa eu... dar uma olhada aqui. Só que vocês estão vendo a minha... Vocês estão vendo a guia, né? Sim. Eu vou entrar aqui no site do... Não, pessoal. A gente está vendo a apresentação. É, a apresentação. Ok. Eu vou... Vou... Vou aproveitar aqui. Vou olhar o... A matéria do professor. O... O... O tutorial dele. O roteiro de instalação. Eu vou ver aqui. Pô. Porque está muito estranho. Ele não conseguiu... Pois é. Ele fez o meu... O guia que ele tem é o meu guia. Então... Muito estranho. Tá. Enfim. Vocês me contem, tá? Se vocês conseguiram ou não baixar. Aí está tudo certinho. Até porque o aluno lá baixou muito rápido. Tipo. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha baixado. Então... Não sei o que aconteceu. Tá. Então, você necessita registrar-se. Então, quando você apertar para baixar, ele vai pedir para você se registrar. Você se registra. Vai demorar dois minutos. É... Demora algum... Dois minutos. Você veja se tem uma opção para você declarar que você é estudante. E tal. Cria uma pasta. Coloca todos os arquivos baixados dentro dessa pasta. E aí, executa o arquivo Quartos Light Setup. Um intros instalador do Quartos Prime. Que é um arquivo que você baixou. Quando você baixou o primeiro. Você baixou esse arquivo. Esse instalador. Aí, no Windows, você instala ele. E aí, começa... Abre essa janela aqui. Essa janela tem o... Ele tem esse diretório de instalação. A gente, de preferência, mantém esse diretório. Entendeu? É... É isso. Mantenha o diretório. Da Next. Aqui, vai ter tudo setado. Aqui, só deixa eu falar uma etapa para vocês. Se vocês tiverem algum problema aqui. Tenta colocar os arquivos dentro desse diretório aqui. Aí, enfim. É esse diretório que vai ser instalado. Então, ele não existe, tá? Tem todo mundo com um diretório só. Executa. E aí, mantém esse diretório aqui. da forma mais básico possível. Tá. Quarto de prime light. Aí, você vê. Vai aparecer essa tela. Aí, você vai ver se essas checks aqui, essas caixinhas estão marcadas. Pode ser que se alguma caixinha dessa não estiver marcada, você pode marcar. Mas ela não estiver disponível para se marcar, né? Pode ser que esteja faltando o arquivo respectivo a ela no seu diretório. Então, fique esse aviso. Porque eu já tentei instalar e tive esse problema. Verifique se essas opções estão todas selecionadas. Caso ocorra problema, verifique se todos os arquivos estão instalados na pasta. Professor, tive um problema e não resolveu com essa questão. Tudo bem. Você pode se esforçar para tentar resolver de alguma maneira esse negócio. Ou manda um e-mail. E aí, a partir desse e-mail, a gente vai ver o que a gente faz para resolver isso. Mas o ideal é que todo mundo consiga instalar e todo mundo consiga utilizar. O que é a instalação do software. Faz parte do desafio de instalar isso aqui. Sendo que instalação é sempre um processo muito chato, mas esse é um processo simples. Para mim, foi um processo muito direto. Muito simples de instalar. Agora, depois daquele tópico, daquela caixa, a gente vai direto para o início da instalação e aí começa a instalar. Começa a barrinha de instalação começar e o software está instalado. Alguma dúvida nesse ponto? Acredito que não. Se eu estiver falando muito rápido, interrompa. para a gente ir mais devagar. Agora, eu vou para a próxima guia, que é a nossa aula mesmo. Conteúdo é a parte legal da disciplina. Eu gostaria, eu solicitaria que vocês já tentassem instalar na próxima aula. para se a gente tivesse problemas, aí vocês já falariam, sabe? Mas é isso. Vou parar aqui de transmitir. Eu vou colocar para apresentar uma outra guia. Pronto. Pronto. Vamos voltar até o início. E a brincadeira. É isso. Isso. Voltamos ao início. Vamos começar agora a nossa parte do curso mesmo, né? Nossa disciplina, a matéria. Que é a primeira para a gente todo ver a matéria. Aprendemos, fomos ver o simulador. Aliás, vocês vão estar em contato com o simulador e executando exercícios ao longo desse aprendizado, óbvio. Depois a gente vai ver como a gente trata o lab silente, aquela etapa. E depois disso, a gente fala o enunciado do primeiro relatório. Coloco lá no péssimo, né? O enunciado do primeiro relatório. Eu passo para vocês. E aí vocês vão ter um tempinho para fazer, duas semaninhas. E aí você volta com todos os... Vocês voltam com a apresentação aqui do relatório. A apresentação, nada muito complicado. Eu até falei na outra turma que a apresentação é uma apresentação do relatório, né? Então todos os resultados que tomam no relatório vocês apresentam. Sabe como se fosse um congresso? Então é isso. Esse é um relatório o artigo nessa analogia. Agora a gente começa a disciplina de introdução ao linguagem VHDL. Vocês me dão dois minutinhos que eu já volto? Bem rápido. Agora vocês vocês fazem? Británica. Olha só. Tchau. 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 Voltei, galera. Vamos começar. Bibliografia como um chá informado. Mas sobre o VHDL, o VHDL significa essa cicla, que por si só, a sigla do VHDL tem uma cicla contida dentro, que é o Very High Speed Integrated Harder Descriptioning. Ou seja, o VHDL é uma linguagem de descrição de hardware. Qual é a parte importante que nos diz o nome? Uma linguagem de descrição de hardware. Perceba que não é uma linguagem de programação. Por mais que pareça, não é uma linguagem de programação. Mas, professor, quais são as diferenças entre uma linguagem de descrição e uma linguagem de programação? Pode parecer, mas tem as suas peculiaridades. Enquanto uma linguagem de programação, todos os nossos códigos ali, eles vão ser compilados, traduzidos para serem executados pela CPU. Repara, tudo vai ser executado pela CPU. Então, a CPU vai executar o código. Nota a diferença. Então, é bom a gente ter esse conceito em mente. Na linguagem de descrição do hardware, a gente não vai estar, esse hardware não vai estar sendo executado por uma CPU. Esse hardware, ele é a descrição de um hardware, o código. É a descrição do hardware. É o próprio sistema digital. Então, é bom a gente ter essa clareza de pensamento, esse conceito em mente. Ah, professor, mas o que isso interfere? Pode ser, interfere pouco. Mas é bom ter isso em mente. Interfere pouco, mas tem suas diferenças. Por exemplo, uma linguagem de programação, você consegue atribuir A igual a 5, A igual a 2. E aí, você nota que você atualizou o valor de A. Você era 5, agora você colocou 2. Então, você atualizou o valor, atribuiu tudo certo. Quando a gente estava descrevendo o hardware, é bom a gente ter em mente que a gente está lidando com fio, com porta lógica, com sinal elétrico, com bit, com nível alto, com nível baixo. A gente está lidando com um hardware. A gente está escrevendo um hardware existente, projetando hardware. Então, a gente atribui um sinal A, A recebe B, A recebe C. A gente está ligando o fio de B com o fio de C. Sabe? Isso aí já pode tirar curto, pode dar problema. Sabe? Quando a gente está ligando as coisas assim e a gente está fazendo isso de... Ah, uma linguagem de programação e vai fazer de forma randômica. Não, tem que ter isso em mente. A gente não está descrevendo algo para algo, você sabe, você sabe. A gente está descrevendo alguma coisa real. E os nossos, as nossas variáveis, elas não são... Elas são bit, elas são um vetor de bit. A gente está lidando com o sinal elétrico e com essas características, né? Então, vamos fechar esse conceito. Esse conceito é muito importante? Ele é muito importante, porque ele é base para a nossa linguagem de descrição. Ou seja, o ideal é que seja, como todo conceito base, que é muito bem definido, né? A gente nem sempre precisa recorrer a ele. Ele vai estar imerso no nosso pensamento, imerso nas nossas atitudes, na nossa programação. Por exemplo, a gente... Por exemplo, em matemática, a gente aprende função exponencial, mas a gente não volta a definição de função toda hora. Então, a gente aprende a função, a definição de função na primeira aula que a gente lida no ensino médio. E, a partir dali, a gente estuda tudo. Sabe? Então, a partir daquela definição. É a mesma coisa que a gente definiu a linguagem, a gente tem esse conceito e a gente vai construir em cima dele. Para a gente sempre ter isso em mente. Tá. Dito isso, posto de lado. Já temos, eu acho, um pouco o sentimento, né? Porque que o EVHDL é uma linguagem de descrição, não é uma linguagem de programação. Apesar das suas semelhanças. Sabe? Por exemplo, outro exemplo do que eu citei antes, e é bom citar. Por exemplo, uma estrutura de repetição na linguagem de programação, um for, a gente faz aquela estrutura ficar se repetindo ali. No EVHDL a gente faz dele a estrutura. Mas é bom que a gente tenha consciência que a gente está utilizando ela como um recurso para a gente não ficar repetindo o código. Então, aquele componente que você está inserindo, ele está se repetindo. Então, é como se você está criando mais de um componente, mais de um flip-flop. Sabe? Então, tenhamos isso em mente, por mais que as aparências possam querer nos enganar. O EVHDL é desenvolvido pelo Departamento de Defesa estadunidense, na década de 80, e primeira a ser padronizada, não patrocinada, padronizada pelo I3E. Todo mundo aqui já deve ter contato em algum momento da vida com o I3E, né? Para ver a importância da sua instituição. Está envolvida em todas as partes, está em engenharia elétrica. E o EVPGA é uma placa com portas lógicas e elementos de memória e também display. a uma placa que esses elementos de memória e essas portas lógicas vão estar organizados de um certo modo, de um modo matricial, de forma que ela nos possibilite que executar o nosso código VHDL. Nosso código vai ser um upload nessa placa e essa placa faz a síntese desse código. Ela traduz o código de forma a executar as portas lógicas. Vamos, assim que tivermos, começarmos a ter contato com o LAPSLAND, a gente vai ter mais contato com essa ferramenta. E por hora é isso, sabe? Vocês podem, claro, ir no Google e achar imagens de FPGA para dar uma noção. Tá, vamos agora para o objetivo do laboratório. Eu gostaria no final do feedback da aula, tá galera? Então vamos lá. O objetivo do laboratório. O código VHDL permite descrever em software o comportamento da estrutura do hardware de qualquer sistema digital. ou seja, o nosso código é um software, o nosso código. A gente vai descrever o nosso código. Na verdade, a gente vai desenvolver o código, né? Esse software, vamos colocar assim, nosso programinha em VHDL, código. que ele vai descrever o comportamento e a estrutura de um hardware. Ou seja, a gente vai colocar A, AND, B. Dois sinais de entrada, uma operação de AND, né? Essa porta lógica. Esse código, essa linha, ela descreve o nosso sistema digital, que é duas portas, duas entradas numa porta lógica. Tá. Suposto, o código VHDL descreve em software o comportamento estrutural de hardware, de portas lógicas, de sistemas digitais como um todo. e aí tem duas etapas, né? Um processo de síntese, que é a tradução desse código feito em VHDL em uma estrutura de hardware, por exemplo, a FPGA, para implementar as funcionalidades projetadas pelo circuito, pelo código. Então, o processo de transferir esse código a FPGA ao hardware para que ele seja executado, a FPGA. Agora, vamos para uma simulação. O processo de simulação é testar o seu código para ver se ele executa as funcionalidades escritas por você, né? Ou seja, se você for fazer um contador de 4 bits, a simulação é ver. O contador está contando mesmo, ele está contando até o certo ponto que você deseja. Quando ele chegou lá, ele fez uma outra ação e tal, tal, tal. Essa parte de ver que a gente está... O que a gente deseja programar deu funcionando, foi simulado. Então, o nosso projeto de VHDL, ele consiste em algumas etapas. A primeira é uma análise teórica, que é todo o background e toda a estrutura, todo o background, toda a informação, conhecimento, que a gente atribuiu com a nossa base de engenheiro, sabe? Na disciplina teórica que a gente está tendo, na disciplina de circuitos lógicos que vocês tiveram, e toda essa parte teórica do conhecimento. Por exemplo, quero implementar um contador de 4 bits. A parte de que um contador de 4 bits pode ser implementado de forma assíncrona, assíncrona, as desvantagens, as desvantagens, tudo isso é a nossa base teórica. E como a gente vai organizar os flip-flops de forma a contar, faz parte da nossa base teórica. Então, primeiro, recebemos um problema, uma demanda, fizemos uma análise teórica, uma tabela verdade, alguma análise nesse sentido, e pronto, fizemos a primeira etapa. E segundo, queremos desenvolver no código VHDL. Então, a gente começa a desenvolver o código VHDL, vamos compilar, faz uma simulação, compila, faz a simulação desse código, e vê que isso está funcionando e depois faz para a síntese. Então, é nesse fluxograma, é nesse fluxo que acontecem os projetos. Na nossa disciplina de laboratório, a gente vai estar muito focado, muito apegado a uma análise teórica perfeita, ao desenvolvimento do código, porque, afinal, o nosso objetivo é aprender VHDL, e as nossas etapas de simulação. Isso é o nosso principal aqui, sabe? Então, aqui a gente começa as observações iniciais. Primeiro, o código VHDL não é case sensitive. Então, diferente de C, diferente de Python, diferente dessas linguagens de programação, que são case sensitive, o código VHDL não é. O que isso significa? Significa que o VHDL não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, um sinal nomeado como sinal IN, ele é mesmo do que sinal IN tudo minúsculo, ou sinal IN tudo minúsculo, a mesma coisa, ele não diferencia. Geralmente, uma boa prática é utilizar letras maiúsculas para designar as palavras ou os comandos reservados. EN, OR, SOR, LIBRARY, USER, NOR, todas as portas lógicas, um componente que se chama entity, um outro que é port, architecture, tudo que a palavra é reservada, que é nativo, palavras reservadas, da linguagem, uma das boas práticas é escrever com letra maiúscula. Professor, não escrevi com letra maiúscula. Mas tudo bem. É uma boa prática que o livro nos argumentou. Mas tudo bem, também vai funcionar da mesma forma, só é uma boa prática recomendada. Comentários. Os comentários são iniciados por traço-traço. Então, toda vez que você escrever traço-traço, tudo que você escrever ali dentro são comentários e não vão ser compilados. O fim de um comentário é definido pelo fim da linha. Então, terminou aquela linha, terminou o comentário. Os relatórios, os códigos do relatório, eles devem ser comentados por questão de boa prática para tornar o código interpretável porque eu sei que todo professor quem já teve uma disciplina de programação com vocês recomendam, sugerem comentar os códigos. Muitas vezes a gente não faz. Os alunos não fazem. mas o tempo é um problema. Então, os códigos devem ser comentados sempre. É uma das questões que eu vou avaliar na hora dos relatórios. É uma boa prática também. E, na verdade, vai ser necessário. Vocês disponibilizarem os códigos desenvolvidos em um repositório. e aí eu estou utilizando o GitHub. Acho que todo mundo aqui tem familiaridade com o GitHub. Então, disponibilizar os códigos desenvolvidos para os trabalhos. Os códigos devem ser todos comentados e de forma a ajudar ao leitor. Até porque tem aqui. A gente programa pouco, mas lê muito código. Muito tempo lendo. Então, tem que estar entendido. Observações iniciais. O código enviar a ADL possui um comando. Eu queria tornar essa frase mais forte. Como é que ele possui dois tipos de comandos? Ele possui dois mundos de comandos. Dois. 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 Não sei. Há mundos de comandos, né? Dois. Dessas partes. Uma forma concorrente. Uma sequência. Vamos ver a definição de cada uma. Esse mundo concorrente, os comandos concorrentes, eles são executados todos de forma paralela. Então, quando você está fazendo um A, recebe o sinal B, ente o sinal C, ou, e na linha de baixo você coloca D, recebe, B, or, C, não vai ser executado primeira linha e segunda linha. Na parte concorrente. Foram ser executados os dois de forma paralela. Tal qual um circuito hardware. Você está colocando uma porta lógica, duas portas lógicas, uma com sinais de entrada diferentes, né? Os mesmos sinais de entrada, né? Você está executando as duas de forma paralela. Então, é isso. Você, galera, é... Não fiquem com esse pensamento que vai ser executado linha 1, linha 2, linha 3, né? São executados de forma concorrente. Uma parte dele. Tem outra parte que já se assemelha mais a uma linguagem de programação. Por quê? Porque ele vai ser executado de forma sequencial. Linha 1, linha 2, linha 3. É uma etapa do código. Não vai ser difícil para ninguém separar essas duas mundos. Existe uma palavra bem reservada, específica para circuitos sequenciais. Os circuitos concorrentes. A gente vai utilizar muito quando a gente quiser descrever circuitos combinacionais. E... Então, é isso, galera. É... Então, a parte sequencial, né? O mundo sequencial, os comandos sequenciais, vai se assemelhar mais com a execução de uma linguagem de programação. Porém, com todas as particularidades que a gente já citou antes do VHDL. É só uma questão de aparência. Essas sequenciais, eles vão nos liberar... É... Questão de for, questão de if, vai ter. Aqui no curso, por preferência, a gente sempre... Por exemplo, em engenharia eletrônica, né? Ou de controle automação. A gente sempre vai ter uma preferência para... Tentar vazia de forma... Que seja mais próximo de usar portas lógicas, né? Até porque isso nos força a ter um conhecimento teórico, né? Então, por exemplo... Eu quero fazer um contador de 4 bits, né? Vai contar de 0 a... 0 a 15. Pô, contador de 4 bits, se a gente estudar uma estrutura de repetição, é brincadeira, né? Eu faço. Mas sempre isso é legal, né? Para a gente aprender, né? Pô, aqueles flip flops, utilizar os flip flops e tal, é sempre bacana. É... É isso. Mas só questão de preferência, nada que seja obrigatório ou... Não, não é isso não. Porque você vai ver que os outros tem... Tem particularidades também para criar. Então é isso, galera. Faz-se duas etapas, uma se assemelha a mais, outra se assemelha a menos, uns concorrentes, sequencial, tal, tal, tal. Vamos ver que vai ser muito simples e muito natural para vocês. Ao passar do curso, claro. Vamos passando... Ó... Comandos básicos. Atribuição de sinal. Primeira coisa que a atribuição de sinal em VHDL se dá com A... Não A igual a B, né? Mas A... Esse símbolo, né? De menor ou igual, que é o recebe. Sabe? Sabe? É... A recebe B. Ali você pode ver... A primeira linha não tem, mas as outras de baixo tem. Que toda linha é finalizada com um ponto e vírgula. Sabe? Então, tal qual o C. O ponto e vírgula é um mecanismo para indicar fim de comando. Cuidado com o pensamento de programação. De... A... De... A... De fazer coisas com... A recebe B. A recebe C. Compleia curto ciclo, né? São vírus, são entradas, são... São... Entradas físicas, para a gente ter essa consciência de hardware dentro da gente. Vamos lá. Além disso, existe comparação, né? Então tem sinais de comparação. Você vai notar que esses sinais de comparação podem ser confundidos com aquele atribuição ali. Mas aí vocês vão perceber que no VHDL você tem múltiplas interpretações, né? Ou seja, num contexto de comandos concorrentes, essa atribuição de sinal A recebe B com sinal menor ou igual é dado pelo sinal menor ou igual. Mas num mundo sequencial, isso já não é dado por esse valor, né? Isso é dado por dois pontos igual, sabe? Então tem... A atribuição funciona de formas diferentes dependendo do contexto, sabe? Então a comparação é dessa forma, bem normal de todas as linguagens que são feitas assim. Talvez não em... Assembly, né? Assembly não é feito assim. Mas fica essa alternativa. As operações booleanas em Dior Notic só vão ter disponíveis todas, né? Todas as operações booleanas vão estar disponíveis, né? Para descrever as portas. Lógico. Ah, aqui eu ia dar um exemplo. Ficou voltando esse exemplo. Porém, não vai ficar voltando nada porque a gente vai abordar isso bastante ao longo dos slides todos. Então não tem problema nenhum, né? Agora. Agora a estrutura básica de um código em PHDL. Gente, deixa eu pegar uma água lá. istos balançados... gente, não posso criar uma Aufí legacy aqui, né? , Obrigado. Obrigado. A gente está no remoto, na força, mas a voz não sei. Vamos lá. Então tem a estrutura básica, a gente pode rever HDL, certo? Qual é a estrutura básica? Ela divide em três partes. Declaração de bibliotecas. Aqui vai ser a parte onde a gente vai declarar, as bibliotecas que a gente vai usar. Vamos ver que é muito simples essa parte. o Entity é outro componente e o outro é o Architecture a gente vai ver o que cada um em detalhes faz a declaração é uma lista de bibliotecas e pacotes o computador precisa para processar o projeto ou seja o circuito digital descrito no código então é uma lista de bibliotecas a gente vai ver que durante toda disciplina a gente vai utilizar no máximo duas que é essa library IE3E a gente vai utilizar um pacote dela que é STDLogic 1164 que ela vai nos fornecer os tipos STDLogic a gente vai ver a seguir que tipos são esses é isso além disso a gente não vai utilizar nenhuma outra library e é isso essa library só faz isso aqui para a gente pegar esse tipo os outros tipos que a gente vai utilizar já são nativos da disciplina então a gente não precisa se preocupar com ele nota novamente que o ponto e vírgula é um sinal de é um finalizador de comandos cheirazmente que eu escrevo muito nos slides que eu escrevo muito nos slides porque são slides de aula então sempre viram um material para vocês consultarem seria um material para vocês agora vamos para o ente que também vocês em outros materiais você pode ver traducido como entidade o ente é uma lista de entradas e saídas do modelo do sistema digital projetado pô ficou 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 meio meio genérica essa descrição mas o que é um lente é a nossa interface do nosso projeto do nosso modelo do circuito digital então vai declarar todas as entradas e todas as saídas desse nosso modelo entendeu então é esse o ponto aqui então vamos ver o seguinte vou tentar ilustrar isso na entidade que aqui imagina esquece todo o resto nesse componente a gente trata o nosso projeto como uma caixa preta sabe uma caixa que a gente não sabe entendimento não sabe comportamento mas a gente descreve as nossas entradas e as nossas saídas os tipos das nossas entradas e os tipos de sinais das nossas saídas e aí note pelo sub-11 que obviamente não precisa ter a mesma quantidade de entradas e saídas pode ter a quantidade de entradas e saídas que precisarem no projeto agora vamos para a sintaxe sintaxe entity vai dar essa palavra reservada entity aí tem o nome da entidade que é esse entity name aí tem um is que é uma palavra reservada para esse que essa estrutura pertence a esse nome a essa identificação e depois a gente teclada o genérico e o porte que a gente vai ver o que cada um significa olha o genérico aqui está de novo a sintaxe o genérico ele define uma constante genérica que pode ser usada e alterada de qualquer momento então vamos vou ilustrar com um exemplo a gente quer fazer um contador de 4 bits a gente faz esse contador num outro momento a gente vai pô a gente precisa de um contador de 5 bits ou você vai criar tudo do zero de novo tem formas e a partir do genérico é uma forma nessa de você tornar o seu circuito ele um pouco um passo a mais de generalização então o genérico permite que você teclare uma constante e depois que você fazer um componente que aí a gente vai ver o que é um componente é como se você fosse utilizar um componente você cria um componente depois num outro projeto sabe você utiliza o componente já criado ele já nos permite setar nessa essa constante o valor desejado definir uma constante que pode ser alterada inclusive dentro do port e o port declara a interface de entrada e saída o que entra e o que sai nessa nossa interface do projeto sintaxe de port o port de sintaxe é o seguinte port name que é o nome da porta que é o nome da nossa declaração do nosso sinal o modo do sinal que é o signal mode é seguido pelo signal type o signal mode ele pode ser ou in ou in ou out ou out ou buffer ou in out o signal mode serve para a gente definir que tipo de sinal é se é o nosso de entrada se é o sinal de saída ou seja esse módulo ele posiciona a nossa o nosso sinal em relação a interface se é entrada se é saída sabe se está entrando na 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 interface nosso modelo está saindo e tem um buffer e tem um in out a gente vai ver cada um a seguir de forma detalhada o outro é um bit de sinal bit bit vector stt log stt log vector vamos ver que bit é bit é 0 1 e tem toda a sua a sua interpretação física do bit e o stt logic a gente vai ver que também é um sinal lógico um nível lógico mas vamos ver que tem particularidades em relação ao bit então quando a gente estiver utilizando para a gente saber quando utilizar bit quando utilizar stt logic ou quando utilizar um ou outro tudo faz vamos ver agora o modo instrucional da port in são os dados de entrada são os dados que fluem para dentro da entidade e aí é bom a gente notar que a gente não pode escrever nesses dados não faz nem sentido imagina vocês colocam um sinal de entrada no seu projeto e no meio do seu sistema você altera esse código esse sinal mas ele é na entrada não é na entrada então vocês não deveriam escrever você não deveria colocar esse sinal você pode colocar esse sinal de entrada em uma variável temporária beleza e aí alterar a variável temporária mas não altera ele exemplo o clock dados de entrada dados de controle dados de entrada por exemplo um somador os dois bits dos operantes a serem somados ou no caso um somador de quatro bits essa sequência de bits a ser somada é outro caso dados de controle pô você tem uma ULA uns dados de controle para indicar qual operação deve ser realizada dados de entrada e dados dos institucionais de dados agora out dados de saída que fluem para fora da entidade então é tudo que está saindo e aí não serão lidos pela entidade calma aí os dados em modo out eles são de saída então eles não devem ser atribuídos a ninguém algum sinal é atribuído ao sinal de saída e não o sinal de saída ser atribuído a alguém porque não faz sentido o buffer é o estado de saída que fluem para fora da entidade mas também podem ser lidos é como se esses dados forem parcerados no flip flop no dispositivo de memória no elemento de memória e você pudesse o reutilizar esse sinal internamente com a realimentação interna do seu modelo note que o buffer não pode ser utilizado com dados de entrada ou seja o buffer é uma realimentação interna ele não sai do seu modelo da sua interface e vai de volta para a entrada ele é interno tenha isso em mente agora vamos a uma entrada polêmica o in and out esses dados servem para designar os tipos é um modo de sinal que designa os dados que fluem para dentro e fora da entidade então muitos de vocês podem estar perguntando vou utilizar sempre sempre vou utilizar o in out porque um dos erros que vocês vão perceber que vocês vão notar é que a gente vai escrever num dado de entrada que a gente sabe a gente vai com um de entrada de saída de escrever vou meter esses erros com esses sinais e esse e a gente poderia pensar como inocente de sempre utilizar esse modo o in out para a gente contornar isso para a gente não ter esse problema afinal os dados poderiam ser lidos e inscritos porque ele tem esse duplo comportamento porém o erro permanece lá é um erro ainda sabe então você colocando in and out você vai estar camuflando esse erro sabe e tornando o seu código uma descrição mais complicada e menos interpretável do seu código e dificulta a sua própria detecção dos erros sabe porque o erro ainda está lá então o in out a gente vai guardar ele para utilizar se a gente tiver que utilizar barramentos bidirecionais ou qualquer situação específica que a gente tem que lidar com esse com essa questão de bidirecionalidade dos dados agora se for para fugir ou contornar alguma alimentação erro que a gente possa cometer não ter que utilizar tá vou seguir vocês não me interrompem eu vou seguindo estou acelerando então vamos ver sintaxe da entidade tem a palavra entidade o nome da entidade para identificá-la is que detecta genérica e agora a gente vai ver o tipo do sinal porque a gente viu o modo o modo a gente viu ele posiciona o nosso o nosso dado se ele está entrando saindo da da interface né só em relação a em relação a interface do nosso projeto mas a gente não viu o tipo vamos ver os principais agora o principal os tipos são o bit o bid vector ele representa o nível lógico de entrada e saída então o nível lógico de valor 0 ou 1 são tipos nativos para o VHDL logo não tem necessidade daquelas declarações biblioteca o library i3e não precisa ser nativo agora nota que tem diferenças para o STD logic que também representa nível lógico porém o primeiro ele não é nativo então ele precisa dessas bibliotecas e o mais importante é que enquanto o bit e o bit vector admite só valor 0 e 1 o STD logic ele admite 0 1 don't care don't case não don't care ele admite alta impedância então por exemplo eu quero construir projetar escrever um flip flop com um buffer acoplado a sua saída um buffer tri-state então olha que não faz sentido que eu utilizar o tipo pitch porque eu quero um tri-state então eu quero essa possibilidade de uma saída em alta impedância então eu vou vou colocar STD logic para utilizar nesse projeto recomenda-se é sugiro com muita força que vocês não misturem bit com STD logic sabe porque são coisas diferentes então vou utilizar bit é bit vou utilizar STD logic vai no STD logic é isso tá então vamos ver que tem as suas diferenças por exemplo no caso do nosso exemplo do 3-state não vale sentido usar bit sabe é isso tipos de sinais temos temos outros além do bit do defect tem um constante que a gente vai ter por constante a um bits a uma variável a alguma coisa é o sinal que são tipos de sinais que transmitem dados de dentro para fora mas o mais importante é ele transmite sinais entre componentes internos do circuito então é como a gente ligasse fios um lado para o outro internamente no nosso projeto sabe então toda vez que a gente criar a gente quiser um pô quero uma variável um sinal temporário quero temporário eu só quero receber ele sabe eu quero receber ele aqui e depois atribuir ele na saída você utiliza signal e esse signal ele não é declarado na entidade ele tem um lugar próprio para ele ser declarado que é na arquiteto a gente vai ver muitos exemplos disso mas ele tem um lugar para ele ser declarado né e professor porque ele não pode ser declarado na entidade nossa nosso componente entidade poxa porque ele não faz parte da interface do projeto sabe ele faz parte interna do projeto ele faz parte do ele ligue componentes internos ele não é interface então é isso agora vamos ver o componente do tipo variable é uma variável mas que por hora agora a gente vai entender o verbo como uma variável para armazenar valores na parte sequencial do nosso VHDL sabe então não se preocupa com ela numa parte concorrente que é a primeira que a gente vai lidar a gente só vai ter que lidar com o verbo e suas peculiaridades suas características na parte sequencial então vamos falar temos o Constitut no Genérico só um minutinho tá bom continuar temos o constante temos o Genérico vamos a diferença entre os dois primeiro os dois atribuem valores constantes a uma variável a um n só que a atribuição na parte constante a esquerda define-se em qualquer lugar em qualquer lugar do nosso trabalho ela pode ser definida na 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 Entity pode ser utilizada na Architecture pode ser utilizada ela tá ali pra ser utilizada em qualquer lugar a Genérico ela só é utilizada na entidade por quê? porque ela serve pra aquele negócio que a gente comentou antes ela serve como uma ferramenta como um recurso pra gente tornar o nosso circuito um pouco mais generalizável pra outras funções mas eu tô citando uma funcionalidade sabe então ela define-se na entidade pode ser alterada a qualquer momento e ela pode ser alterada especialmente quando a gente fizer aquele negócio de componente e utilizar um componente já pré-feito sabe pra tornar o circuito mais generalizado então tem esse aspecto genérico também aqui tem um tem um erro um errinho nesse slide que é o seguinte vou até anotar aqui página 27 tem um errinho que eu não coloquei a fonte eu fiquei de colocar a fonte é uma tabela do livro que a gente tá seguindo que é o seguinte ele apresenta os diversos bits existentes na primeira coluna os primeiros bits não os principais tipos existentes tipos de dados na segunda coluna ela indica se aquele dado ele é nativo ou precisa de uma de uma biblioteca pra ser utilizado é isso e na terceira coluna ela indica os limites de cada um então o inteiro ele vai tipo menos 2 elevado a 31 a menos 1 sabe então tem toda essa questão aqui é e aqui como a gente pode ver a entrada pode ser 0 L1 pode usar H a gente sempre pode utilizar o 1 no STDLogic e aí o STDLogic também antigamente alta impedância e tone care e alta impedância claro que como saída ninguém vai colocar um tone care na entrada faz sentido agora olha deu tempo na outra turma eu cheguei até aqui mas também não vou limitar vocês por causa do atraso vamos seguir tocando sabe o que a gente conseguiria fazer aqui é melhor para a gente tudo bem tudo bem ninguém tem nada para interromper tudo certo vocês estão me escutando né sim tá tá tudo bem é porque às vezes muito silêncio dá um medo tipo alguma coisa aconteceu eu estou falando só tá galera aqui a gente viu o nosso primeiro exemplo de entidade nota que lá atrás vou até mostrar aqui sempre vou ficar mostrando essas questões tá vendo aqui essa sintaxe aqui eu coloquei ela como um exemplo genérico de 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 então nem me preocupei de finalizar essa estrutura quando a gente vê aqui é um exemplo mesmo a gente vê que a entidade ela precisa ser finalizada essa estrutura aqui com um ent então vai ter um ent e ela vai ser finalizada com o nome da estrutura o nome da entidade então aqui eu fiz um computador de 4 bits eu nomeei a entidade como counter4 e aqui eu finalizei com 4 4 4 underline 4 counter underline 4 então o que se trata de um computador de 4 bits ele vai ter um clock certo que vai ser o nosso vai ser aquele estilo que ela comprena o nosso notifico flops tem um sinal de clock aqui eu estou considerando que tem um sinal de reset então toda vez que ele chega o sinal de reset ele fica ligado no alto ele é ativado ou no baixo depende da nossa programação mas tem um sinal de reset que sempre que ele é ativado ele coloca a sua contagem para zero sabe tem um load counter que é a nossa carga que a gente quer colocar então quando ela for ativada você não importa em que parte do fundador você esteja que você vai para esse valor sabe então tudo é isso é entrada está vendo tudo que você fornece tem os dados que as entradas que é o que vai contar não tem os dados que faz parte do load counter que é só para para a gente avisar se você quer carregar os dados que a gente vai carregar de fato sabe então aqui tudo é um sinal de controle aqui aqui é o sinal de dados sabe então aqui olha eu utilizo um bit aqui eu utilizo um bit vector olha eu utilizo um bit vector de 4 bits então vai de 3 até 0 essa é a sintaxe para declarar vetor é bit vector abre parênteses n-1 considerando que o nosso vetor tem n n bits então vai ser n-1 down to 0 aqui ele vai de 0 o count 0 é para demonstrar que deu 0 que a gente contou 0 é tipo uma flag então é noção de saída e o counter que é o nosso contador que a gente está utilizando é um bit vector do tipo buff professor por que buff é porque olha repara bem o contador o nosso contador um dos nossos é porque quando a gente estava contando um dos nossos contagens depende da anterior então pode ser que a gente está somando um ali então a gente está querendo pegar um dado de saída de algum lugar e deixar ele disponível para ser lido para o outro e saber onde contar sabe qual o próximo next então é isso sabe olha só como a gente está descrevendo uma interface olha olha como a gente está descrevendo uma interface em algumas vezes eu coloco deveria ter colocado aqui aquele quadrado mostrando os sinais de entrada da vinda e os sinais de saída que estão voltando nesse caso o sinais de saída é o counter zero e é isso e o counter que é o buffer que a gente está contando aqui é para finalizar a estrutura aqui é mostrando que nessas daqui ele precisa ser finalizado o comando da entidade só que no final não precisa do ponto do vírgula e é não precisa não precisa se você colocar creio que não vai dar erro não vai dar erro mas é isso e aqui é o final para finalizar a estrutura cuidado não misture bit com stdlogic ou bit vector com stdlogic vector por quê porque para não confundir a gente são coisas diferentes então não confundir a gente a gente utiliza sempre o mesmo por exemplo esse aqui esse exemplo a gente não vai precisar de autoimpedância para nada a gente não vai precisar de um ponto de care para nada vamos tentar fazer faz com bit ah não eu acho que precisa de um ponto de care no 4 não faz chegar no 4 não sei aí você utiliza o stdlogic ah eu coloquei coloquei um citão olha que bonitinho que ficou a interface para vocês feirem entrando e saindo sabe o counter eu coloquei como saída fica aí para vocês se você tem a interpretação que é um banco outro exemplo para a gente agora um exemplo para a gente aprender visualmente é para a gente aprender em exemplo o que é um stdlogic como utilizar o stdlogic olha esse exemplo é um buffer é um buffer de mux é um mux com tristate sabe o tristate exercendo esse papel de buffer vocês já tiveram contato com o mux né ou com o mux com o mux flexador já sim não estou não esse já sim não foi com o mux mas tudo é o seguinte então eu vou explicar aqui é muito rápido porque porque isso é tema da nossa teoria então agora eu só vou dar definição para você não vou não vou demonstrar as portas lógicas envolvidas não só vou falar a função dele como uma caixa preta a função dele é a seguinte a gente vai receber dados de 8 bits aqui ABC é uma sequência de 8 bits né nessas portas aqui a gente tem uma porta de seleção aqui que ele faz praticamente olha se está no aspecto de rede ele faz uma comutação aqui ele faz um roteamento ele recebe um sinal aqui e ele passa para a saída só a porta de interesse formada pelo sinal então se o sinal é mostrar que quer a porta 0 sabe então ele passa o sinal a 8 bits e assim por diante né vem o porta 1 aqui ele passa o sinal os 8 bits de B então essa saída pega esse sinal aqui de B agora ela tem um buffer ali né então ele tem um sinal aqui que permite colocar em alta impedância ou em ou seja se esse in aqui esse enable ele for 0 temos um alta impedância temos um tom de care né que não importa a seleção que for aqui que for aqui não importa todas as saídas aqui vai ser em alta impedância e mas quando for um aqui ele repete o que veio para cá o que está aqui de acordo com a seleção então é isso olha só como a gente precisa de uma alta impedância aqui então não faz sentido utilizarmos a estrutura do bit porque o bit não nos fornece nada para a gente nenhuma possibilidade de saída em alta impedância então pô a única coisa que nos disse é o o STT logic então aqui nesse caso a gente eu deixei essa figura aqui e a tabelinha para a gente ver o que a gente está fazendo visualmente olha só que legal a gente está utilizando as bibliotecas porque a gente vai utilizar o STT logic então a gente precisa citar declarar as bibliotecas e a biblioteca e o pacote em questão a entidade a gente deu o nome de eu dei o nome de Buffer de Moocs que é o Moocs com Buffer e o Sport que é o normal a primeira o Sport está na linha de cima e lá estava na linha de baixo não tem problema e declarar as entradas e qual a nossa entrada ABCD então ABCD foi as entradas utilizadas de logic de 7 a 0 porque são 8 bits essa nossa variável de seleção é uma outra entrada só que é um bit é um vetor de 2 bits então vai de 1 a 0 esse enable também é uma entrada é uma entrada de bit que ela é única e a nossa única saída é o Y que ele faz um STT logic de 8 bits certo então é isso fala como a gente escreveu aquela caixa preta então o Entity é para isso é uma descrição da interface do nosso circuito sabe aqui ó por que não usar o BitFactor aí eu deixo essa pergunta para vocês por que não usar o BitFactor porque a gente está vendo no nosso circuito que a gente deseja projetar que existe a possibilidade de uma saída em alta impedância então o BitFactor não nos permite ter uma saída em alta impedância ele não anote a indenção de alta impedância na tabela verdade nessa tabela verdade que é simplificada outra possibilidade colocar um inteiro esse circuito de seleção ali ser inteiro então dependendo da sua arquitetura que você for implementar esse circuito de seleção pode ser inteiro ou seja ele pode ser inteiro que ele vai de 0 a 3 e aí você delimita quais inteiros ele pode selecionar entre 0 a 3 eu sempre prefiro utilizar ele como um Bit porque eu sou engenheiro eletrônico então quanto mais eu trazer para o meu lado para o lado de eletrônica de bits dessas questões de portas e tal melhor para mim é o que eu entendo mais mas enfim é uma nota aqui de rota pé agora vamos começar a aprender vetores vamos aprender vetores vamos ver até onde a gente vai olha eu vou até aqui até a porta do lado para a gente também não se afastar da outra turma então a gente deixa a outra turma para trás e aí ninguém quer isso vamos lá vamos declarar o que é um BitVector um BitVector nada mais é que um vetor de bits ou seja ele é um vetor no qual cada elemento cada elemento da posição desses vetores é um Bit podendo ser zero podendo ser um então vamos por exemplo um exemplo aqui que era um Bit de MaxSyntex posições de N posições então como que a gente define define o nome do Bit do vetor de bits aí a gente coloca esse tipo para indicar que ele é um vetor de Bit no BitVector abre o parênteses o máximo índice dele repara não é a quantidade de bits que ele tem mas é o máximo índice que ele pode assumir sabe é aquele negócio que o Python usa ele começa a contar de zero então MaxIntens down to zero aí você também pode atribuir vários bits de sinais numa mesma declaração não tem você pode declarar mais um bit vector numa mesma linha e outra coisa você pode declarar um bit sozinho um dos pontos bit agora como que a gente atribui a gente pode atribuir um bit vector na posição zero então a gente vai atualizar somente um somente uma posição um bit desse bit vector a gente pode atribuir uma posição desse bit vector um bit sozinho a gente pode colocar um bit vector numa posição receber o bit o bit numa posição de um outro bit vector que é a terceira linha aqui e outra coisa a gente pode atualizar um bit vector com uma sequência de binária uma sequência binária de bits ali por exemplo eu quero colocar o valor 0104 no bit vector você pode declarar dessa forma aqui nota que aqui precisava de um ponto e vírgula que eu vou atualizar de lote 39 é isso então eu coloquei aqui várias formas de atribuição de bit vector nota um detalhe quando tu quer atribuir um bit sozinho simples eu utilizo umas aspas simples mas se eu quiser declarar uma sequência de bits eu utilizo uma dupla aspas agora vamos para os operadores os operadores de atribuição podem ser dois tipos o primeiro atribui valores sinais como a gente viu anteriormente e o segundo atribui valores a constantes e a variables variables a gente viu que é um tipo dentro de mundo sequencial e essa atribuição dois pontos igual também é utilizada dentro dos circuitos dentro das etapas sequenciais dos circuitos ok tá certo agora vamos ver as operações de concatenação elas podem ser feitas de duas formas através desse e comercial de vivo então tem um K uma constante de 3 bits olha como 4 bits só que ele vai de 1 a 4 olha que diferente tem um 0 ali que não é nada não existe é bit ele vai de 1 a 4 aí ele recebe uma sequência de 4 bits um 0 0 uma nota eu quero atribuir o X uma alta impedância aqui uma alta impedância o K na posição 2 e na posição 3 e o restante eu quero completar com uma sequência de bits positivos olha a minha saída eu consigo concatenar através dessa forma que parece uma dupla uma dupla de itens agora o X pode ser com E comercial se você for E e C você vai juntando isso aí é quase quase uma analogia aquela concadenação de string sabe mas isso é só uma analogia isso aí é concadenação no sentido de bits agora operadores lógicos vocês estão notando que eu estou mantendo a boa prática de utilizar as palavras reservadas com o nome maiúsculo vocês vão ver que eu vou talvez talvez eu me perca de um slide para o final porque utilizar com maiúsculo fica muito feio fica chato de manter mas isso é uma boa prática tá não é do que perfil no nosso nome operadores lógico tem vários operadores lógicos disponíveis basta aí fazermos os exemplos A NINT B NOT A NINT B olha só como que o temos o NAND aqui mas podemos fazer um NAND com porta lógica NAND e em frente na teoria que no laboratório eu vou utilizar o barrado como esse símbolo aqui essa aspas aqui aposta aqui operador de aritmédicos também estão disponíveis vai ser mais raro se a gente utilizar até porque se a gente quiser somar a gente vai consumir um somador agora vai ficar somando assim agora os operadores tem vários operadores que nos permitem deslocamento é claro que é mais legal pra gente por exemplo olha por exemplo quero multiplicar por dois você pode utilizar uma dessas operações de shiftar shiftar pra direita pra minha direita e essa eu pulo diante só um momento aqui interromper aqui um minuto ok eu voltei galera então essas são nossas operações possíveis eu queria tirar esses cinco minutos que nos restam pra ouvir um feedback de vocês o que vocês acharam da aula como que foi a experiência até o momento então tudo bem não precisa falar também não mas gostaram foi legal o que vocês acharam da experiência foi sim teve bastante conteúdo até mas deu uma conversão mais prática esse conteúdo eu vou tentar tratar no máximo três alvos sabe porque a questão é prática talvez isso que seja errado mas olha quando a gente começa pelo menos eu quando a gente começa a lidar com essa parte aqui por exemplo maior de três aí você começa a ver os exemplos fica mais legal sabe tipo sei eu full order completo construir o full order sabe tabela verdade fica mais legal olha pra gente ver que tem tipos de sinais arquiteturas diferentes que a gente fazia fica mais legal e também eu tô querendo eu tô querendo seguir tal qual o professor Luiz né então ele ele passa por isso tudo também então vamos vamos ver como que como a gente consegue fazer é o propósito é durar daqui uma a próxima aula e no máximo a próxima né a terceira se tudo der certo a próxima aula a gente finaliza isso e a gente já se preocupa com as questões práticas tá ok eu espero que tenha sido uma experiência legal pra todos bem vindos e muito obrigado pela presença é tudo bem vamos finalizar nossa aula aqui é espero que o curso seja muito proveitoso pra todos vocês pra mim também é posso interromper a gravação ou quem quer acrescentar pode sim pode sim vamos pegar né Obrigado.